E fala aí doido, aqui é o Aguila e hoje bora começar o Undertale, então doido, cês pediu pra mim gravar esse Undertale, bora gravar Pra quem não conhece a história desse jogo é mais ou menos o seguinte, teve uma batalha aí entre os humanos e os monstros Aí os humanos foi lá e ganhou, beleza? Foi lá e ganhou dos monstros, ele foi lá e selou os monstros no subsolo E aí os monstros não podiam sair lá, a gente que é esse menino aqui, essa menina, vocês comentam aí se é menino ou menina Foi lá e caiu aqui, certo? E aí a gente tá conversando com essa flor aqui, bicho, e o bagulho aqui vai ser doido, tá ligado? Ela meio que diz que vai ajudar a gente, que isso que é o velho, idiota, neste mundo é matar ou morrer Por que alguém desperdiçaria uma oportunidade como essa? Se ligou, doido? Essa flor aqui é um monstro, velho, e quer matar a gente, quer passar a faca, doido, tá ligado? E bora lá, e aí? O bagulho vai ficar doido ou não vai? E aí? Hum, agora você vai tomar o kamehau, tomou o kamehau, já tomou Ih, doido, essa vacona aqui, ó, tá ligado? Essa vacona aqui, ela vai ajudar a gente, vacona, velho O nome dela é Toriel, tá ligado? É Toriel, é Turiel, Toriel, né? Bora lá então, velho Só bora, só bora que ela vai ajudar a gente aqui Ela vai ser meio que a mãe da gente aqui, doido, tá ligado? Ela vai dar comida pra gente, vai fazer um monte de coisa aqui, certo? Se vocês quiserem o segundo episódio, velho, bora chegar aí em 100 likes, certo? E só bora, já vai largando o likezão aí E comentando qual é o final que vocês querem que eu jogue Tem três finais, se eu não me engano Bora, só bora, e aí Toriel Só bora vacona, eu vou chamar ela de vacona, doido É um vacona, é um bezerra isso aqui, velho É uma cabra, eu acho que é uma cabra, né? É uma ovelha, eu acho que é uma ovelha, doido E aí, doido, é só de boas? O primeiro interruptor está ali, beleza Eu vou apertar isso aqui, firmou Então bora Vem, uma coisa que eu acho engraçada no Undertale É o boneco andando, ó, tá ligado? Tipo que joga as pernas pra cima Ó, a gente vai apertar aqui, beleza Beleza, bora lá, vacona Essa vacona é gente boa, velho Você é louco, maluco Só bora, só bora, só bora Dois, eu vou estar pulando O diálogo aqui, certo? E aí, eu vou que meio que fazer o resumão Beleza? Ela falou que tem outro quebra-cabeça aqui nessa sala, velho Que eu tenho que procurar, certo? Bora lá, onde é que tem um quebra-cabeça aqui, vacona? Calma aí, oxi Ó, tem um bicho aqui Vou fazer o quê? Vou dar piedade, fugir e poupar Bora poupar Você sai fora, velho A vacona ficou cheia do rodo doido, ó lá, ó Caraca, você venceu, ganhou zero de experiência Pô, velho, deveria a gente ter como Andar com essa vacona o resto da vida, né, doido? O que vocês acham? Ela falou que é pra gente segurar a mão dela Que boa, essa vacona é a doida, ó, velho Ela passa nas armadilhas tudo aqui, doido E por que a gente não passa, velho? Tá ligado? Eu não sei por que essa vacona deveria passar esses poderes pra gente, né, velho Não, esse apelido, vacona O que vocês acham, doido, desse apelido? Comenta aí se eu devo chamar ela de vacona ou não Ó, a vacona saiu e falou que a gente tem que caminhar pra frente, tá ligado? Sozinho Como é que a vacona, que é cheia de bicho, que quer matar a gente E a vacona se saiu, velho Não, isso aí tá errado É uma menina, doido Pelo que eu vi ali, esse personagem aqui é uma menina, né Comenta aí se você sabe o nome dela, velho Sem olhar lá nos comentários lá que ela fez lá, certo? Oxi, e aí? Nunca vai chegar em lugar nenhum, não é? O que que tem aqui atrás? Ah, achei Não tem ninguém aqui Ah, você tava escondida, né? Saudações Ó, doido, então Ela falou que a gente não é pra andar por aqui E se não vai ter bicho, velho, certo? E ela deu um celular pra gente, sim, velho Nesse tempo aqui já tinha celular Tá ligado? Você não deixou a sala, deixou? Olha, a vacona ligou pra mim ali, doido Isso aqui é pra salvar, ó A vacona ligou pra mim E aí Ela falou Ela perguntou se eu já tinha saído da sala Aí O que que eu fiz? Escapei, tchau Tchau, sai fora O que que é isso aqui? Ó, peguei um pedaço de doce aqui, velho Vou descer, vou descer, vou descer Vé, a vacona falou que era pra gente ficar lá E eu não fiquei, velho E aí? Bora poupar, bora poupar Pular, pular Opa Aff, tomei uma, velho Piedade Poupar, velho Vai Caraca, isso aqui Isso aqui é ruim pro cara Se desviar, vou doido, na moral Oxi Doido, vocês comentam ali Se eu poupo ele Ou se eu vou fugir, certo? Aff, esse lugar aqui é ruim pro cara passar, velho Ou não Ah, não é esse não, não é esse não, não é esse não Bora lá, então A gente aqui agora tem que empurrar essa pedra aqui, velho Mas vai dar ruim, né? Rapaz, doido, eu só vou fugir aqui, velho Mas vocês comentam aí se é melhor eu fugir Ou se é melhor Piedade, certo? Rapaz, rapaz, quando eu tô na hora Fica ligando pra gente, velho Bicho enjoado, velho Ah, velho Esse lugar aqui a primeira vez que eu joguei foi ruim Foi osso pra passar aqui Ó, já caí no buraco Já caí, bora voltar Doido, se liga só o tanto de vez que eu já fui aqui, velho Uma, duas, três, quatro Quatro Piedade Vou fugir, vou fugir, velho Quatro Cinco Seis, sete, oito Caraca, mano Aí, a gente agora vai reto aqui Desce e vai pra cima Rapaz, eu pensei que não ia sair dali não, velho Na moral Opa Beleza, piedade Poupar Vai-te embora Esse aqui Vai Aqui E viagem Véi, é engraçado que essa pedra aqui parece que tem vida, né, velho Que viagem Vai, vai pra frente Isso Só bora, só bora Eita, poxa Que eu ia tomar aqui Qual foi, velho Vai ficar nessa mesmo Vai sair mesmo, velho Eu fui voltar Eu fui passar ali Aí a pedra falou Ah, eu não sabia que tu queria que eu ficasse ali não, pô Eu vou voltar Porque na hora que eu fui passar Apareceu As paradas ali Apareceu o spin de novo, velho Então bora salvar aqui Então é isso aí, doido Gostou do vídeo? Se inscreve no canal Larga o like Compartilha Comenta o que vocês acharam Comenta aqui embaixo se vocês quer a segunda parte É nóis E fui Valeu